Então vou ser nocivo, bem agressivo, pique iraquiano Quero os meus explosivos entrando na sua mente Mais um rap progressivo Com objetivo, vou criando atrito Quero ver mudança, não ser seu amigo Ouve quem quiser, eu não te obriguei Mas tu abre os olhos se tu apertar o play, playboy Se tu apertar o play Como aplaudir, como vou sorrir Se tudo que amo está com se destruir Amor e ódio, ódio e amor Cadê respeito aos nossos professores Já tô cansado de correr e tá atrás O destino dessa tralha é uma cela Lá em Alcatraz, e eu vou além Digo na redução, diz que vale a febem Nunca capacitou e nunca renovou ninguém A humanidade está regredindo Tá difícil de explicar A humanidade está regredindo Começa a se preocupar Não se contamine, viva sua vida longe de entregar Sempre tente fazer algo bom Vivendo a redução de sorrisos largos E sentindo cada vez mais Pesados espados Família, amigos com corações machucados Troca de tiro agora, não tem dia Não estamos para para, somos vitimais Não queremos deixar nossa família triste Mas se eu der mole vou ficar pra trás Tô vivendo a realidade do Sandrilás E não tem macete, mano, fica na atividade Como já foi dito antes, a que play Não invade mais o bop sim E o core sim Depois disso é patum que parece nunca ter fim É, abra os olhos e veja Mas se eu chego em casa Vivo o coração até festejo Problema social temos demais Então faça o favor, nos deixe em paz Nossos prédios estão cheios de furos de bala Enquanto os seus têm vidros brindados E eu tenho certeza que isso é fruto da guerra Entre traficantes infardados Mas eles não vão assumir Não vão assumir Não vão assumir Não vão assumir A humanidade que está recredindo A humanidade que está recredindo Não se conta nem viva a sua vida longe de encaminhar Sempre atente fazer algo bom Aí ó, lembra que a tua pele entende melhor Ó, só trabalha com papo reto Sem massagem Deixa só de diabo e arme a viagem Pra depô, que o mano foi pra depê Comendo a depô, que entrou no carro Por culpa da atual sociedade A humanidade desumana Só tortura Tira o livro e mete bala Nossa E quer que o pivete seja uma doçura E se não pô, monta na cúpula Arquitetando ataque a favela Pra nós, melu Não tem cela É júbula Morte nunca é singular Pela estatística Por aqui a média por dia Quarenta vela Quarenta mil Lágrimas Realidade de quem vive lá Do lado difícil Tás em dólar e dá isso acolhe Quando tem escola O menor reprova E não volta na revolta De não ter pra que entregar Circular é um ciclo circular Vicioso Arrogança Você acha que eu fui redundante Deixa eu explicar É que é sempre o mesmo ciclo Te matam Só que E pra ti Te distrair Eles montam circular O braço é o elegante Gazagão da gangue Todo crack Mandando a pique, bang, bang Chamaram nós de bloco Só porque não reclamamos na internet Montamos o molotov E puxamos pra rua Capotar um estanque O que é isso? O que é isso? O que é isso?